Nós vivemos várias mudanças tecnológicas dentro da indústria gráfica e só superamos porque tivemos coragem de enfrentar a mudança. Agora falando da ZIT Participação, já é um passo à frente da fundação da nossa empresa. Nós inicialmente tivemos o objetivo de, vou falar numa frase popular, pintar papel. Esse pintar papel significou que depois a gente começou a fazer revistas, livros, e aí tem uma demanda para chegar até o consumidor, ao aluno, ao cliente, à empresa, porque nós trabalhamos com empresa de publicidade também, então demandava de você ir atualizando a tecnologia disso. Ou da informação, ou da logística, ou do armazenamento. Então, levou a gente a entrar nesse processo da ZIT Participações. Hoje nós temos vários CNPJ que compõem esse grupo da ZIT Gráfica, ZIT Participações, cada uma com a sua finalidade. Eu sou diretor financeiro do grupo ZIT, uma empresa hoje com aproximadamente 10 CNPJs. Eu vou contar um pouco da minha história que entrelaça com a empresa, então eu comecei com 16 anos, numa grande brincadeira, né, e vim para a empresa e tal, e aquela coisa, como é que é, como é que funciona. Hoje, eu posso dizer que são 35 anos dessa estrada árdua, passamos por vários problemas dentro desse tempo, e a gente foi aprendendo como que as coisas funcionavam, e muitas dificuldades que a gente tinha, a gente foi superando. Hoje, a gente pode dizer que somos uma empresa de um know-how técnico gráfico, dentro das melhores do Brasil. A estruturação entre arquivo, pensando o que a agência ou o seu autor pensou, a gente consegue entregar na mais alta qualidade em forma de livro. Quando nós chegamos, eu e meu irmão, a gente encontrou na empresa três, talvez quatro funcionários, e ali a gente construiu juntos a nossa história, já dando sequência numa estrutura que já existia, que era a ZIT gráfica. Ao longo do tempo, foram surgindo o estudo, nós cada um fazendo a sua parte, me formei em contabilidade, em administração, mas sempre com uma dedicação muito forte dentro da indústria gráfica, dentro da ZIT gráfica. Então, a partir dali, fomos tendo uma visão um pouco mais ampla, sempre com muita simplicidade. O principal ingrediente nosso era o trabalho, era a nossa dedicação. Então, por vezes, não se recebia o que se fazia, mas a nossa resiliência sempre superou essas dificuldades. Nós passamos, ao longo aí, eu estou desde 88, ao longo dos anos, por muitas dificuldades. A pandemia foi mais uma, mas ao longo da vida nós pegamos muitos desafios. O mercado sempre nos exigiu adequações. E hoje, que é a palavra da moda, o quanto você precisa mudar. Isso, na realidade, é a nossa vida. O empreendedor, ele precisa estar à frente, num papel de liderança, buscando para onde vai o seu negócio. Para onde ele consegue otimizar seus recursos, ele consegue aumentar sua receita, ele consegue desenvolver melhor a sua operação, buscando escalar. A gente, hoje, tem uma visão muito estruturada quanto aos negócios. Os negócios, hoje, se você não buscar escalar, você está fadado a ter dificuldades. Para escalar, você precisa ter tecnologia. Sem tecnologia, você não consegue escalar, você fica com um negócio micro. Todo negócio, ele tem a possibilidade de escalar, seja verticalizando, seja horizontalizando. Seja numa visão repetida, numa forma mais simples de falar que um negócio vira uma franquia, seja de forma a criar outras unidades próprias em outras regiões. Como a gente vai chegar lá do outro lado? A tecnologia, ela aparecia em todos os mapeamentos. Todos os mapeamentos caminhavam com ingredientes de tecnologia. Em 2009, nós montamos a empresa de tecnologia e começamos ali a um embrião dentro do grupo. Hoje, por consequência, a tecnologia, ela facilita vários processos dentro da empresa. Então, nós temos processos que eram totalmente analógicos na indústria gráfica, que eles ficaram totalmente digital. Isso proporcionou a que a gente pudesse alcançar clientes sem fronteiras. Eu consigo trabalhar com clientes em Manaus, por exemplo, com uma ligação direta por conta do investimento em tecnologia, em utilizar o que há de mais recente no mercado. São ferramentas que somam para dentro do seu negócio. Eu vim de uma escola de Globopar, de TIM celular, 10 anos na Globo e 15 anos de TIM. Desenvolvi vários projetos de tecnologia e inovação e trouxemos um pouco dessa história, um pouco desse conhecimento para dentro do grupo Zitpar. Com o objetivo de escalar venda, melhorar processos, automatizar processos, reduzir os custos, fazer menos com mais. Em paralelo a TIM, nós desenvolvemos um projeto de e-commerce, projeto de desenvolvimento de identidade visual, trazendo um pouco da digitalização para dentro da Zitpar. Tivemos grandes sucessos, escalamos as vendas, reduzimos os custos dos processos e com isso nos trouxe a oportunidade de fazer novos investimentos. O maior conhecimento é, na verdade, a aceitação da inovação. Aceitar a inovação, aceitar o novo, ter a mente aberta. E isso é o maior aprendizado. A maior dificuldade que nós tivemos para trazer esses conceitos e essas implementações foi a cultura. Tem que se respeitar a cultura da empresa. Não se faz alterações de mudanças de processo, nem digitalização de informações, sem respeitar a cultura da empresa. conhecer a cultura da empresa, porque isso tudo só é possível com as pessoas. Sem pessoas não é possível que nós façamos as mudanças necessárias. Então você tem que respeitar as pessoas, olhar para cada um, o que cada um faz, trazer o conhecimento, conscientização da necessidade da inovação, porque se você não acompanhar a tecnologia, se você não acompanhar as inovações, estaremos fora do mercado em algum momento. Ficaremos sucateados em algum momento. E trazer as pessoas com esse conhecimento, com essa pegada de aceitar a inovação, de aceitar a tecnologia, é um desafio enorme. Muito mais até do que, de fato, implantar a própria tecnologia. Mas, graças a Deus, com o apoio de todos, de todos os colaboradores, nós conseguimos avançar, conseguimos colocar o WebApprove, conseguimos trazer a automação na venda, implantar CRM, implantar sites, melhorar os processos de emissão de nota fiscal, de conciliação bancária. Tudo isso facilitou muito o dia a dia das pessoas, e também reduziu o custo, e possibilitou a gente de escalar as vendas. Hoje, eu entendo que o processo de mudança, ele está muito evidente, mas é o papel do empreendedor. O papel do empreendedor é esse, é transformar a mudança, é enfrentar internamente a cultura, porque não é fácil, a empresa tem seu modo desoperante, e as pessoas têm o costume de manter o ritmo de trabalho, o processo que vinha se fazendo, e de repente você vem com mudança, vem aplicando tecnologia, vem com home office, vem com participações de N maneiras, mas é inevitável que você faça aquela mudança. Então, nós como empreendedores, hoje está muito evidente, mas é claro para nós, que é um ingrediente que nos acompanha a vida inteira. Nós vivemos várias mudanças tecnológicas dentro da indústria gráfica, e só superamos porque tivemos coragem de enfrentar a mudança. Eu desejo para vocês, que vocês tenham força, e tenham determinação para enfrentar a mudança, cada um dentro do seu cenário. Nós estamos aqui em constante mudança. Hoje nós estamos assim, mas amanhã com certeza nós vamos estar diferentes. Obrigado pela oportunidade, agradeço a participação, meu maior tesouro é a minha família.